É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tenho que fazer pra te ver de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É o leãozinho Falando de amor Você não sente pena, pelo amor de Deus Você não sente pena, pelo amor de Deus